Salve, salve meus caros batatas! Vídeo de hoje é trazer pra vocês uma partida com o primeiro Tier 10 que eu peguei nesse jogo, o famoso Yamato. Provavelmente ele é o primeiro encoraçado Tier 10 do jogo, acho que começou o jogo com ele e o Montana. E ele é um navio que sobreviveu muito bem ao teste do tempo, tá ligado? Enquanto muitos navios acabaram se tornando ultrapassados, ou por assim dizer, sofreram um power clip violento porque entraram novos navios muito melhores, Vídeo de Hidenburg, por exemplo, Vídeo de Desmoines, depois que entrou o Worcester, o Desmoines já não tem a melhor antiaérea, então todo mundo joga de Worcester porque tem antiaérea melhor e põe mais incêndio e por aí vai. Mas o Yamato é um navio que se manteve como um bom navio aí, apesar do tempo. Bom, o que o Yamato tem de bom? Tem um excelente alcance, tem uma dispersão boa e bate pesado pra caralho. O problema dele é que ele é lento, ele é pesado, ele demora pra virar, demora pra acelerar, demora pra fazer tudo. E aí nessa partida aqui eu resolvi assumir uma posição central aqui, entre a B e a C. E você vê que eu dou uma brecada aqui, dou até uma ré, eu quero manter a distância desses encoraçados pra usar o máximo do meu alcance e da minha dispersão contra eles. Eu também não quero ruxar naquela C ali porque tem um contra-torpedeiro lá. Assim que esse contra-torpedeiro morrer, e acabou de morrer, agora sim, se eu quiser avançar em direção àquela área, se torna um pouco mais viável. Mas enquanto eu tenho alvos aqui no centro, eu vou trabalhar esses alvos. E o Yamato é um perfeito exemplo de encoraçado pra posições centrais. O alcance dele é um dos melhores do jogo aí. Só o Montana, se você buildar a full alcance, você consegue mais alcance do que ele. E você vê, eu numa posição central aqui do mapa, eu consigo acertar qualquer uma das três áreas. É só uma questão de virar um pouco o navio aí, e você consegue ter mira em qualquer uma das áreas. Agora eu vou começar a puxar aqui em direção a C, pra dar mais uns salvos nesse Frederic que já tá quase morto e fugindo. Mas eu também quero manobrar assim que possível, assim que livrar um pouco a barra aí desse Frederic, em direção a B, e começar a cuidar daquele Yamato deles que tá avançando em direção a B, e dos outros encoraçados que tão lá na C, e eventualmente vão começar a avançar aqui em direção a B. Basicamente o que a gente quer fazer aqui é controlar a B e garantir que ela não caia na mão do inimigo. Tem um outro encoraçado ali, lá pro canto da C, mas ele tá tão longe de qualquer coisa que eu não tô nem me importando mais muito com ele. Deixa o torpedeiro ir lá fazer a festa com ele. Você vê, quando o Yamato levanta uma cidadela e pega de jeito, o bicho machuca, velho. É o maior canhão do jogo, 460mm de pura alegria e sofrimento pro inimigo. E eu vou dar aqui mais um salve, vocês podem ver que o Midway tá rushando bem pro meio da B aí. Com certeza é um ator contratado aí, eu paguei ele só pra ele entrar na B aí, a gente poder farmar um daninho nele. Porque um porta-aviões em sã consciência eu não faria algo assim, né? Mas, é, ator contratado serve pra essas coisas aí, né? É, tipo... É, como é que chama? Figurante, né? A gente chama ele pra apanhar um pouco aí de boa. Então eu vou dar uma pauladinha nele enquanto o Yamato ali tá concentrado. Eu tô focando ele, não, o Yamato aqui, apesar do certo seria eu focar o Yamato. Por quê? Porque o Yamato é a maior ameaça pra mim do que esse Midway por enquanto. Mas, custa nada, né? Aproveitar que ele tá de lado e tá perto aí, ele deu sorte que não levantaria uma cidadela nele. E se tem outra coisa que é bem ruim também do Yamato é a antiaérea. A antiaérea do Yamato e nada é praticamente a mesma coisa. E os portas-aviões, eles vão te ver e vai dar até água na boca. Eles vão mandar tudo pra cima de vocês. Você vê que eu nem encano muito de manter a minha mira ali naquele Yamato, porque eu já sabia que alguém ia acabar matando ele. E eu já começo a virar minhas armas e o meu navio em direção ao Midway. Cara, o Yamato, ele é super pesado, velho. A rotação de torre dele é muito lenta. E você tem que planejar com uma certa antecedência em quem que você quer mirar, em quem que você vai atirar, no que que você vai fazer. Porque se você for esperar pra última hora virar e pegar o cara que tá lá do outro lado, você vai demorar, mano, um minuto pra virar seu navio inteiro e as torres inteiras e tudo mais. E eu tô vendo aquele Frederic ali, eu vou dar mais um salvo ou dois nele ali, mas como eu tô vendo que o nosso Frederic tá ruxando pra cima daquele lá, ele tá com menos de meia vida, eu vou dar mais um salvo nele, só pra terminar de aleijar o menino ali. E vou deixar o nosso Frederic cuidar dele. Mesmo porque eu tô sendo focado por ele, então eu vou angular pra ele, pra parar de apanhar dele e deixar o nosso Frederic cuidar dele, que é mais vantagem, ele vai conseguir matar ele tranquilamente. E apesar de eu estar só o farelo da vida aqui, eu ainda tenho um pouco de HP pra talvez lidar com o... eu creio que seja o Montana ou a Io ali embaixo. E... ainda mais porque se ele tivesse ligado no jogo, ele tava atirando em mim e não tava focando o Caputino que tá ali de cruzador angulado pra ele. E o Yamato, cara, ele é isso aí, ele é grande, lerdo e bate pesado pra caralho. Eu uso nele uma build de comandante, equipamento, tudo voltado pra ele ser o mais tancudo possível, pra você aguentar a maior quantidade de porrada possível. E é o que eu recomendo pra ele, quanto mais tempo você conseguir ficar com esse negócio vivo aí, mais salvo você tem, e cada salvo desse navio é uma paulada e tanta pra... na vida dos inimigos. Geralmente eu recomendo, todo mundo, muita gente pergunta aí, ah, qual você acha que é a melhor linha de encoraçado pra fazer e tal, não sei o que. Pra quem tá começando, eu recomendo sem dúvidas a do Montana, em vez do Yamato ou em vez do Republic, que pra mim são as três melhores opções, as três únicas opções viáveis de encoraçado do Tier X hoje, se você quiser ir. Mas eu recomendo a do Montana e não a do Yamato e não a do Republic, porque a linha é muito mais fácil de upar. Por mais que o Tier 6 e 6 seja ruim, o 7 é muito lento, porém é bom, o 8, o 9 e o 10 são todos bons e é muito mais agradável a upada, tá ligado? Enquanto a linha do Yamato, os Tiers baixos, o Tier 5, 6 e 7, até que são bons e tudo mais, eles têm uma mobilidade até, mas é difícil competir com os navios premiums que tem nesse Tier. O Tier 8 sofre muito contra os atuais Tiers 8 que tem. O Tier 9, o Izumo, é uma porcaria, até dá pra fazer ele funcionar, mas é masoquismo, cara. E você vai sofrer ali pra ter o Yamato no final, que vale a pena, sem dúvida vale a pena ter o Yamato. Eu só não recomendo pra ser a sua primeira linha, que a upada dele é meio chata, tá ligado? Assim como eu não recomendo a do Republic, porque os navios são muito frágeis, é fácil morrer, mas o Tier 10 é uma belezura, assim como o Yamato também é. Se você conseguir usar os pontos fortes dele, que é a distância e a precisão dele, você vai conseguir boas partidas aí. E tentar minimizar ao máximo o ponto fraco dele, que é a mobilidade. Bom, antiaérea fraca não dá pra minimizar, você tem que rezar pro seu porta-avião te ajudar, ou então andar do lado do Montano, do Morchester, que resolvesse ser sua babá de antiaérea ali. Mas fora isso, é... Cara, é um bom navio, cada cidadela que essa porra levanta, chacoalha a tela de qualquer um que tiver do outro lado. É um belo do navio. Tirando a poeira dele aí nessa partida, 125K, uma beleza de navio. Recomendo sim pra quem quiser fazer a linha, o Tier 10 vale a pena. E é isso aí, meus caros, um abraço.